Se você tem dor atrás do joelho, que irradia para a coxa ou até mesmo para a lateral da perna e pé, esse vídeo é para você. Essa dor é característica do nervo ciático. Mas será que é só o nervo ciático doente que causa esse tipo de dor? Assista o vídeo completo e saiba que atitude tomar. Olá, eu sou Alex Dornelis, cirurgião vascular, especialista em tratar e prevenir as doenças que acometem a nossa circulação. E através desse canal, milhares de pessoas já foram ajudadas para aliviar as suas dores e principalmente para evitar os problemas relacionados à má circulação. E se a sua saúde, se a saúde da sua família realmente é importante para você, então vai no botão aqui embaixo, se inscreve agora no canal e não esquece de acionar o sininho da notificação, que dessa forma, toda vez que tem conteúdo novo, você é notificado, ok? Hoje a gente vai falar de uma dor muito característica de alteração no nervo ciático. O nervo ciático é o maior nervo do nosso corpo e ele geralmente causa uma dor na face posterior da coxa, lá atrás da coxa, irradiada para trás do joelho, indo para a lateral da perna, para o lado de fora da perna, até o pé. Muitas vezes os pacientes queixam como um formigamento, uma sensação ou de calor exacerbado ou até mesmo de frio na perna. É bem comum os pacientes chegarem e dizerem assim, doutor, eu tenho a sensação que a perna está queimando, eu boto a mão na perna e não sinto a perna mais quente ou que esteja queimando, mas eu sinto essa sensação. E muitos desses pacientes, eles vêm queixar isso para mim, perguntando se isso pode ser da circulação. Até pode, queimação nas pernas até pode ser devido a varízes, às vezes a queimação nas pernas pode ser devido a uma doença arterial e que foi matando aquele nervo e depois você vai tendo esse tipo de dor. O formigamento na perna pode ser pelo diabetes também, pode ser por causa disso. Mas essa dor do nervo ciático, essa dor tipo ciática, que é aquela que eu expliquei no início do vídeo, geralmente o paciente também vai ter dor ao caminhar. Pode ser que o paciente vá começar a caminhar e tenha dor. Ou às vezes ele vai caminhando um pouco, precisa parar devido a essa dor e a gente às vezes até fica na dúvida se é uma dor arterial ou se é uma dor, uma claudicação que a gente chama devido a problema no nervo. Mas o que eu quero salientar nesse vídeo aqui para você é que se a dor for característica do nervo ciático, algumas coisas a gente tem que pensar. Primeiro, esse nervo pode estar comprimido lá atrás na coluna e apesar do paciente ter dor lá na perna, pode ser que ele tenha um problema na coluna. Existe entre as vértebras um disco, esse disco intervertebral é como se fosse um babalu, ele tem um líquido dentro e ele serve como amortecedor entre as vértebras. E às vezes esse disco está desgastado, desidratado, às vezes ele escorregou ali e comprimiu o nervo que está lá embaixo na coluna entre as vértebras lombares finais, L4, L5, até as vértebras sacrais. Lá embaixo ele pode estar comprimindo e você até pode não ter dor nas costas, mas está tendo dor lá na perna. Isso pode ser uma causa da dor na tua perna. Pode ser que o músculo teu bumbum, lá o músculo chamado músculo piriforme, o músculo lá no bumbum pode ser que ele esteja inflamado e aí você tem uma rotina que fica muito sentada o dia inteiro na mesma posição. Pode ser que esse músculo estando inflamado está irritando o nervo que passa ali e você está sentindo dor lá na perna. Mas existem também algumas causas não muito comuns, como varizes do nervo ciático. Essas varizes do nervo ciático são veias dilatadas e tortuosas que acompanham esse nervo. O nervo, ele tem veias normais. Todas as pessoas normais têm a circulação do nervo. Então tem vasos que levam o sangue para o nervo e vasos que trazem o sangue de volta para esse nervo. E quando as veias ao redor do nervo estão normais, elas não são nem mesmo visíveis a exames como o ecodopra. Porém, quando essas veias estão doentes, dilatadas e tortuosas e elas acompanham esse nervo, elas podem estar causando dor tipo ciática, que são as varizes do nervo ciático. Isso também pode ser uma causa da tua dor. Então, o objetivo desse vídeo aqui é para falar para você, você tem esse tipo de dor, esse tipo de dor ciática, e talvez, se você já investigou com um ortopedista e ele não conseguiu descobrir a causa dessa dor, talvez sejam varizes ciáticas que você tenha. Mas como que eu posso ter uma ideia se eu tenho varizes ciáticas? Geralmente, quem tem varizes do nervo ciático, tem varizes ali atrás do joelho. A gente chama isso de fossa poplite, esse local ali. Então, às vezes, o paciente tem algumas varizes atrás do joelho ou algumas varizes lateral na perna. Pode ser que essas varizes, elas sejam um sinal que possa ter varizes acompanhando o nervo ciático. E muitas vezes, o paciente sente essa dor, quando tem varizes mesmo do nervo ciático, muitas vezes o paciente senta e começa até aquela dor que irradia lá do joelho, vai para trás do bumbum, e aí, quando o paciente senta, piora essa dor. E aí, ele levanta, caminha um pouco e melhora a dor. Isso pode sugerir que tenha varizes acompanhando o nervo ciático. Então, se você tem varizes e está tendo esse tipo de dor, você precisa, sim, procurar o seu vascular para que ele faça o ecodopler. Através do ecodopler, você faz o diagnóstico das varizes ciáticas. E aí, vai ao tratamento. E um dos tratamentos que são muito bem-vindos para fazer o tratamento das varizes do nervo ciático é o tratamento de varizes com espuma. Tem outros tratamentos? Pode ser feita uma cirurgia? Até pode. Porém, hoje, a nossa escolha é sempre pelo tratamento com espuma, pelo bom resultado que esse tratamento traz. Mas, Alex, olha só. Eu estou aqui com essa dor na perna, bem a dor lá do início do vídeo, aquela dor na posterior da coxa, que irradia para a lateral da perna, lá para o pé. Qual é a primeira atitude que eu tenho que tomar? E a primeira atitude que você tem que tomar é procurar um ortopedista. Após você excluir ou uma lesão na coluna, ou uma lesão no teu quadril, alguma alteração osteoneuromuscular que pode estar machucando esse nervo, após você afastar isso, aí sim eu diria para você procurar um vascular. Então, a primeira atitude, procura um ortopedista. Vai lá nesse ortopedista, faz uma avaliação, porque talvez aí você já descubra a cara que causa da sua dor e consiga fazer o tratamento adequado. Se caso você procurou já um ortopedista, você já procurou vários médicos, não conseguiu resolver essa dor, está na hora de você procurar o vascular, porque pode ser sim varizes que estão acompanhando esse nervo. E aí você fazendo o tratamento correto, você terá uma melhora dos seus sintomas. E a última informação que eu quero deixar aqui para você é que dor não é normal em nenhuma parte do corpo. E se você for deixando para depois, talvez esse problema possa se agravar muito, inclusive com maior dificuldade de tratamento, tá bom? E se você ficou com alguma dúvida, eu peço que você coloque aí nos comentários, deixe um joinha, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta, lá nos grupos de WhatsApp da família, compartilhe esse vídeo lá, que com certeza você estará também fazendo a tua parte, ajudando outras pessoas com informações para melhorar a sua saúde. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.